Um ponto de tráfico de drogas foi descoberto pela polícia militar na rua Rosinha Laos, no centro de Canelinha. A ação contou com o apoio da polícia civil, que após investigação solicitou um mandado de busca e apreensão na casa do acusado. No local foram apreendidas 340 gramas de cocaína e 790 gramas de maconha, todas embaladas e prontas para venda, além de uma balança de precisão. O entorpecente foi localizado pelo Cão Ianc, do Canil de Balneário Camboriú, em um fundo falso na parede do imóvel. João Batista Rosa, de 61 anos, proprietário da casa, foi conduzido preso à delegacia de polícia civil. A operação foi batizada de Barba Negra em referência ao apelido do autor.